Dozena de amor Quero ter você Até o amanhecer Vou em marinho Dozena de amor 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 Vai Família Carvalho Vem 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 Quando o seu olhar Cruzou com a minha olhada Perdeu o tempo pra não te apaixonar Me apaixonar Perdi minha cabeça amor Fiz um charme Só pra te ativar Devia mesmo Era me Me pegar Quero todo o seu amor Quero todo o seu amor Quero todo o seu amor Quero ter você Até o amanhecer Até o amanhecer Vem marinho Dozena de amor Dozena de amor Quero ter você Até o amanhecer Vem marinho Vem marinho Dozena de amor 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 Alô, Vesto Brown E a galera da Família Carvalho Alô, Família Carvalho Não achou de boa